Música Turismo e Negócios, apoio BioStratus, linha Keravit da BioStratus. Quero Reconstrução, quero Keravit. Portas e Portas, a sua distribuidora em Pouso Alegre. UOL Lubrificantes, facilitando processos e ômega baterias. Sua energia é aqui. Bem-vindos ao Turismo e Negócios dessa semana. Nós vamos conhecer mais um pouco da cidade de Montebello. Nós batemos um papo com o Ricardo Prado, professor Ricardo Prado, que é um historiador. Ele vai contar um pouquinho da história da cidade e do distrito de Jureia, que é um distrito muito importante, com bastante comércios. Lá também, comércios e indústrias, né? Lá também nós vamos conhecer o Zezé, que tem um bar lá muito famoso, que faz uma tilápia deliciosa. Além disso, nós vamos conhecer mais um pouco do comércio da cidade de Montebello. O programa está bem bacana, a Samyla está lá e vai mostrar tudo isso para a gente agora. Olá, Júlio! Olá, pessoal de casa! Nós estamos novamente em Montebello, daqui do distrito de Jureia, que é um distrito que faz parte da história da cidade. Nós vamos conhecer essa história e também dar um giro aí na cidade e conhecer os bons comércios e os atrativos. Bora? Montebello, em Minas Gerais, é uma cidade que carrega em suas raízes uma história rica e inspiradora. Parte dessa história passa lá no distrito de Jureia, um local que entre 1938 e 1941 viveu o seu auge como um polo econômico na região. Naquela época, Jureia, anteriormente conhecida como Tuiuti, era um centro próspero graças à inesquecível Maria Fumaça. Essa locomotiva movida lenha não só transportava passageiros, mas também impulsionava o comércio, ao escoar a produção leiteira, cafeeira e agrícola da região para destinos em São Paulo e Belo Horizonte. Jureia era um verdadeiro entroncamento entre duas importantes ferrovias, o que garantiu o seu desenvolvimento e crescimento. Com o tempo e a desativação da ferrovia, o distrito perdeu um pouco de seu brilho. Mas como toda boa história, Jureia está vivendo uma nova fase de renascimento. Hoje, o distrito voltou a atrair turistas, especialmente aqueles que buscam sabores e tradições de Minas Gerais. A região se destaca pela sua culinária autêntica, com fábrica de doce, cachaças artesanais e embutidos que deliciam os visitantes. E não há nada melhor como um bom papo na praça e às margens do rio Muzango, enquanto saboreamos o melhor que a Jureia tem a oferecer. Voltando para o centro, Monte Belo, por sua vez, mantém viva essa tradição de acolhimento. O comércio local é reflexo disso. Os moradores sempre prontos para receber visitantes de braços abertos, oferecendo o melhor de seus produtos e serviços. Em Monte Belo, você encontra tudo o que precisa, sempre com aquele toque mineiro de hospitalidade. E se você ainda não conhece Monte Belo e o encantador distrito de Jureia, fica aí o nosso convite. Vamos explorar essa cidade que é um verdadeiro tesouro de história, sabor e simpatia. No programa de hoje, Monte Belo é o destino ideal para quem busca uma experiência autêntica e inesquecível. E eu estou aqui para bater um papo com o professor Ricardo, que é historiador, que inclusive está lançando um livro sobre a cidade de Monte Belo. O livro é? Nossa Gente. Nossa Gente. Tudo bom, professor? Tudo bem. Conta então para a gente um pouquinho dessa história de Monte Belo, que você já reuniu bastante documentos, bastante bagagem, né? Para começar, quando eu comecei a mexer nos documentos, a gente teve que ir na capela, na igreja, né? Que é a paróquia aqui de Monte Belo. Ali que surgiu o Monte Belo. Aí que eu fui entender porque os municípios, todos os municípios são rodeados pelas igrejas, né? E não só como a nossa paróquia Imaculada Conceição, referindo a nossa Imaculada, que foi dela que surgiu o Monte Belo. Que dois ricos fazendeiros, eles doaram uma greba de terra para a construção da capela. Aí, onde denominou Capela dos Lopes. Dela começou a surgir aglomerado de casas em voltas da capela. Nesse momento, como o nosso distrito cresceu e nem pertencemos a Muzambinho, os fazendeiros e o povo começou a buscar. Ah, por que não tornar a Monte Belo cidade, né? E nisso, eles correram. Tinha aqui fábrica de açúcar, que era o Monte Alegre. Fábrica de banha, que tinha o distrito de Jureia. Muitas fábricas na Jureia. Tinha o trem, o trocamento ferroviário que era feito na Jureia, a Mogiana. Então, nisso, tinha uma rica coleção para se tornar cidade. Foi aonde os mentores, que a gente fala, as autoridades, montaram a papelada, levavam para Belo Horizonte e Monte Belo se tornou cidade em 17 de dezembro de 1938. E o livro, professor, o que te motivou a escrever? Então, o livro mesmo foi por causa da minha faculdade de História. Foi aonde que eu falei, na onde que eu vou arrumar a história de Monte Belo? Não tinha. Na prefeitura eu tinha só uns dados, um histórico falando. E eu corri atrás, fui atrás das pessoas mais velhas, quem já lançou algum livro aqui, eu fui colhendo. Fui na Câmara Municipal, aonde eu peguei também todos os prefeitos da época, os vereadores, que até hoje vai sair no livro, quem adquiriu o livro, vai ter toda essa estrutura do Monte Belo. E vai ficar muito bonito. Eu gostaria que você convidasse o pessoal para conhecer Monte Belo, para conhecer o livro seu, né? E quem sabe até votar para ajudar a escolher na capa. Sim, gente. Então, vocês podem entrar na minha página Ricardo Prado, no Facebook. Lá está essa propaganda falando, né? Votem na capa do livro, tem um, dois e três. E eu fico, assim, satisfeito das pessoas estarem escolhendo a capa. Vai ter muitas fotos antigas que ninguém nunca viu. Então, fiquem atentos. Eu convido a todos até final de outubro. Se Deus quiser, vai estar tudo pronto para o lançamento. E todos venham participar. E é aqui, da Jureia, em Monte Belo, que nós viemos conhecer os doces da Ula. E nós vamos conhecer aí quantas variedades tem. Conversar um pouquinho com a Ula. Tudo bom, Ula? Tudo muito bem. Muito obrigada pela visita de vocês. Ula, há quanto tempo já vocês fazem esses doces? Praticamente há 30 anos. 30 anos? Sim. E como que tudo começou? Olha, gente, isso aí começou quase que de uma brincadeira. Eu tinha um armazém de secos e molhados. E nessa época das panhas de café, o povo sumia tudo da vila. Tanto os pais novos como os mais idosos, todos iam apanhar café. Então, eu ficava lá, as moscas. E aí, eu comecei a fazer os doces. E pus em cima do balcão. E aí, o pessoal foi tomando gosto. Pelos doces. E assim foi crescendo, crescendo. E onde nós estamos até hoje. Então, foi igual um projeto de formiguinha mesmo, né? Foi, foi, foi. Ô, Ula, e quais variedades de doces vocês fazem? Olha, nós fazemos os doces que estão aqui. Os doces de leite com todas as suas variações. Temos os doces de frutas também. Figo, laranja, abóbora, goiaba. E temos as cocadas também com suas variações. Com morango, com maracujá. Enfim, um pouquinho de tudo. Tem para todos os gostos. Para todos os gostos. Então, você reuniu tudo isso daqui e abriu um empório. Com certeza. Para as pessoas virem conhecer a gente. E aí, a gente agregou mais coisas da própria família. Que é a minha filha que faz os defumados. O meu genro com as cachaças. E os meus filhos com os congelados. Que a gente fornece para a cidade. E para a região aqui, pães de queijo. E os pães franceses. E também temos os pães assados. Quanta gostosura! Olha, faz todo gosto um pouquinho. Então, convido a Ula, o pessoal que está nos assistindo. Quando estiver aqui em Monte Belo. Não deixar de passar aqui na Jureia. Levar seu docinho Ula para casa. Ah, então minha gente. Vocês passando aqui na Jureia. Por favor, venham conhecer a Jureia. Ver todas essas delícias que a gente tem. Dê vida nova ao seu cabelo. Recupere, restaure, transforme. Aline a Keravit da Bio-Extratos. Selas, cutículas, capilares. Reconstrói a queratina. E repare os fios danificados. Sinta-se poderosa. Com cabelo cheio de força, resistência, brilho e maciez. Minha Keravit da Bio-Extratos. Quero reconstrução. Quero Keravit. A Marotti e Sia está há 30 anos no ramo de oficina mecânica e 20 anos em autopeças. Trabalhamos com equipamentos de última geração, totalmente atualizados para atender novas tecnologias do mundo automotivo. Contamos com uma equipe qualificada para consertos e reparos em veículos de médio e pequeno porte. Realizamos serviços nos sistemas de injeção eletrônica, ABS, airbags, freios, suspensão, elétrica, troca de óleo e outros. No ramo de autopeças, oferecemos peças mecânicas, elétricas, acessórios, lubrificantes, baterias e outros. Nossa prioridade é um atendimento de qualidade e transparência. A empresa Marotti e Sia está de braços abertos para receber nossos amigos e clientes. Venha nos visitar. Adentre o universo da excelência em móveis, portas e batentes de madeira. Dê as boas-vindas a portas e portas. Aqui, o seu conforto e satisfação são nossa prioridade número um. Nosso compromisso com um atendimento excepcional é o que nos diferencia. Com uma vasta gama de produtos de madeira, desde portas magníficas até móveis artesanais, batentes e decks deslumbrantes, nós, da Portas e Portas, transformamos casas em lares e espaços em obras de arte. Nossa paixão pela madeira reflete-se em cada peça que criamos. Cada detalhe é cuidadosamente trabalhado. Cada design é uma expressão de qualidade e elegância. Visite-nos hoje mesmo e faça um orçamento personalizado para o seu projeto. Estamos localizados na Avenida Alberto Passiuli, 1240, Recanto dos Fernandes, Pouso Alegre, Minas Gerais. Venha nos fazer uma visita. E eu estou aqui na Pura Vaidade para conversar com a Priscila, para conhecer a loja, todas as novidades que, inclusive, estão lindas. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Samuel. É um prazer te receber aqui hoje com a gente. É um prazer para nós conhecer vocês, conhecer a loja, maravilhosa. Obrigada. E há quanto tempo já vocês estão no mercado? A Pura Vaidade, ela está no mercado, a gente já vai para o sétimo ano. Como loja física, a gente está no quinto ano, que já era um sucesso e continua sendo até hoje, graças a Deus. Com tanta peça bonita, não tem como ser, né? É, eu estou suspeita de falar, mas realmente, a nossa loja tem peças lindas. A gente trabalha sempre buscando estar na tendência do momento, assim, tanto com peças clássicas, mas nunca deixando de ter tudo aquilo que é tendência. A gente faz muita pesquisa, a gente tenta trazer uma coleção que realmente abraça as pessoas no momento certo. Que legal. Você falou esse momento certo e você falou para mim que trabalha com coleções. Isso. Qual que é a do momento? Há um tempo atrás a gente já vem trabalhando com mini coleções, né? Que são cápsulas. E a do momento é uma coleção voltada para as festas de peão. A nossa coleção chama Em Clima de Rodeio, que é para as festas de peão, rodeio, tanto na nossa cidade, que vai ter daqui 15 dias, né? Todo mundo está convidado, quanto outras festas no Brasil inteiro, Jaguariuna, Barretos, que faz muito sucesso e a gente, então, traz uma coleção especial. E você falou para mim que vocês vendiam no online e agora com a loja física. Continua no online? Sim. Foi crescendo muito a procura pelo Instagram. A gente começou a fazer essa venda online. A gente não tem mais o site, mas a gente vende muito no Instagram. Então, a gente consegue atender, a gente envia para o Brasil inteiro e hoje em dia a gente vende também para o Brasil inteiro. Eu gostaria que você convidasse todo mundo que está assistindo, tanto aqui de Monte Belo, quanto de outra região, para conhecer a Pura Vaidade. Gente, ó, eu estou suspeita, não posso falar muito, mas a nossa loja é tão incrível, tão maravilhosa. A gente trabalha com tanto carinho e amor para trazer uma coleção, assim, sempre especial, dentro do que vocês procuram. E vocês podem comprar tanto aqui na loja física, que fica na rua 7 de maio, no centro de Monte Belo, ou pelo nosso Instagram, arroba Pura Vaidade, underline by Pri. A gente envia para o Brasil inteiro e a gente faz da forma que fique melhor para você. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelas nossas peças, assim como as nossas clientes. Nós estamos aqui na La Rose, para conversar com o Dair e com a Rose, que vão contar para a gente um pouquinho da história e das peças que eles têm, que estão incrivelmente lindas. Tudo bom, pessoal? Tudo bem, Samy? Tudo jóia? É um prazer receber você aqui na nossa loja para contar um pouquinho da nossa história para vocês aqui. Falando em história, há quanto tempo já vocês estão no mercado? Samy, então, a gente está no mercado há 17 anos. Nós iniciamos a La Rose na zona rural, a gente morava na zona rural, iniciamos lá. E depois, em um determinado tempo, a gente veio para a cidade, trouxemos a La Rose aqui. Isso. E há quanto tempo, aproximadamente? Já está com oito anos, mais ou menos, que a gente está aqui. A gente trabalhou com... a gente trabalha até hoje com dois tipos de negócio, né? Nós temos a loja física, online e a gente chama de consignado, o sacoleiro que a gente começou a trabalhar. Desde o início, a gente começou com o sacoleiro. Os meninos vinham e carregavam, enchiam o carro, vamos dizer assim, e levavam para outra cidade, visitando as famílias e deixando para quem quisesse vender a marca da La Rose. E as peças? Como que é a inspiração para criar? Ah, as peças vêm grande... a gente tem que fazer uma pesquisa, né? Inicia primeiramente uma pesquisa. Pesquisa de tendências, de cores e depois eu que desenvolvo as peças, né? Aí eu vou desenhar aquelas peças, também pensando naquilo que o público procura. Eu faço o desenho. Depois do desenho pronto, eu faço a modelagem, desenvolvo a modelagem. E a gente faz uma pilotagem, né? Para ver como ficou, para ver como vestiu, se vestiu bem no corpo da mulher. E depois que a gente vai fazer a graduação, para que a gente consiga colocar em produção. Então tem um processo bem longo até chegar a esse ponto de colocar em produção. Rose, então quem ficou interessado, como que faz para encontrar a La Rose? É só entrar no site www.larrosemodaintima.com e vir visitar a gente. Com certeza, conhecer, né? Isso, essa é a nossa loja aqui. E ela está situada em Monte Belo, no sul de Minas Gerais. O endereço é? 7 de maio, 145, fica no centro de Monte Belo. De vida nova ao seu cabelo. Recupere, restaure, transforme. Aline o Keravit da Bio-Extratos, selas, cutículas, capilares. Reconstrói a queratina e repare os fios danificados. Sinta-se poderosa, com cabelo cheio de força, resistência, brilho e maciez. Linha Keravit da Bio-Extratos. Quero reconstrução. Quero Keravit. Em Monte Belo, Minas Gerais, o restaurante La Predileta, da Dona Madalena, é um cantinho especial para quem aprecia comida caseira. Com o aconchego do fogão à lenha, o restaurante oferece delícias como a costela com mandioca, a mandioca frita e as batatas chips, sempre preparadas com o cuidado e sabor que só a culinária mineira proporciona. Nula Predileta. Cada refeição é um convite para saborear o melhor da culinária mineira, em um lugar onde a simplicidade se encontra com a excelência. Venha lá, Predileta! Somos a Pluginete Fibra, empresa no ramo telecomunicação, informática e redes. Vem sendo pioneira desde 2009, onde foi a primeira empresa a implantar cabos ópticos na cidade de Monte Belo, contando com uma rede 100% fibra óptica. A Pluginete Fibra, também muito preocupada com a área rural, foi a primeira a levar sinal de internet para vários municípios rurais, onde hoje já se encontra vários bairros rurais totalmente cabeados em fibra óptica. A Pluginete Fibra, graças ao seu forte empenho, já atende milhares de famílias e as mais conceituosas empresas das cidades. Tudo isso graças a seus equipamentos sempre atualizados com as melhores tecnologias do mercado. Pluginete Fibra, hoje atendendo nas cidades de Monte Belo, Cabo Verde e vários municípios rurais, é sinônimo de qualidade em conexão estável. Essa é a ponte sobre o rio Musambo, que está seguindo o seu curso até desaguar lá na Lagoa de Furnas. Aqui, ela proporciona uma vista maravilhosa, incrível, que o pessoal vem para poder apreciar. E uma curiosidade sobre o rio Musambo é que ele que transbordou e provocou a enchente que inundou o distrito de Jureia todinho. Além de toda essa história que o rio Musambo tem com o distrito de Jureia, nós podemos contemplar a vista aqui de várias formas, inclusive do Bar do Zezé, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. E eu vim aqui conhecer o Espaço Selma Ragonete. Toda a estrutura e quem vai apresentar para a gente é a Selma. Tudo bom, Selma? Tudo bem, e você? Tudo joia! Um prazer receber vocês aqui. É um prazer para nós poder conhecer vocês, mostrar para o pessoal todo esse atendimento, toda a estética que vocês oferecem para nós. E Selma, há quanto tempo já você está nesse ramo? Bom, eu sou formada já há 23 anos e desde então eu tenho clínica. Essa clínica já passou por diversas atualizações. De acordo com o perfil de paciente que vamos tendo, nós vamos fazendo as melhorias e as modificações para oferecer o que os nossos pacientes precisam. Vocês estão sempre se atualizando, né? Sim, sim. Isso é importante. E quais atendimentos vocês oferecem? Bom, aqui na clínica é uma multiclínica, né? Temos a fisioterapia clínica e a estética. Temos pilates, temos vários parceiros que trabalham conosco aqui também, todos da área médica. Então nós conseguimos ter um amparo ali global, sabe? Com os pacientes oferecendo várias áreas da saúde para realmente melhorar a qualidade de vida por completo. Inclusive, vocês têm aqui um corpo clínico muito bem qualificado, né? Sim, são meus parceiros. São todos da área da saúde. Dr. Rodrigo Ragonetti, médico, da área de otorrinolaringologia. Dr. Pablo dos Anjos, vascular e angiologista. Dr. Douglas, cirurgião e medicina do trabalho. Dr. Antônio Fernando, da área de saúde mental. Mari Lani, ela é psicóloga. Caio Cândido, nutricionista. Temos a Nália Dias, que é profissional da área de sobrancelhas. A Jéssica Rezende, que é da área de podologia. E temos os fisioterapeutas. Simone Ribeiro, Leonardo Franklin e Maria Fernanda Ribeiro, que me ajudam nas áreas da fisioterapia, do pilates e postura. Que legal! Então eu gostaria que você convidasse o pessoal. Tanto os homens, as mulheres, para vir aqui para o espaço, para conhecer vocês. Inclusive, estão de cara nova, né? Sim, estamos de casa nova. Gostaria de convidar a todos para virem conhecer a nossa clínica. Um novo espaço que foi feito pensando em atender todas as nossas áreas de uma maneira ainda mais eficiente. Nós temos aqui um tratamento humanizado, que é aquele tratamento que respeita o corpo de cada um, que respeita as imperfeições de cada um. Isso é muito importante. Venha conhecer o espaço de Sama Radonete. Eu estou aqui na LL Bordados. Eu vim conversar com a Laís, que vai apresentar para a gente as coisas que eles fazem aqui, que inclusive é lindo demais. Tudo bom, Laís? Tudo jóia! Tudo jóia! É um prazer imenso estar recebendo vocês aqui na nossa loja, para conhecer o nosso espaço e um pouquinho dos nossos produtos que a gente confecciona aqui. É um prazer para nós poder conhecer vocês e apresentar também para o pessoal que está nos assistindo. Laís, e como que vocês iniciaram e o que motivou vocês? Então, a nossa loja faz quatro anos que a gente está aí no mercado. Foi um ano de loja online, três anos já de loja física. Tudo começou com a minha mãe, ela é costureira, costura desde os 15 anos de idade. E ela sempre, por fazer peças e sempre fazia muito uniforme, mas por não bordar, ficava todo um processo meio difícil. Por isso, ela teve a ideia de por que não bordar. E a gente, nesse ramo da costura, como disse, está no sangue, a gente abraçou a ideia e estamos aqui até hoje. Só que dos uniformes, a gente não ficou só nesse nicho. A gente fez, abrangeu mais as peças. E são peças de vários tipos, né? Sim, sim. A gente tem desde os uniformes, que a gente faz personalizado, até os enxovais. Desde infantil, adulto, cama, mesa e banho. Ai, que legal. E o que você considera hoje que é um diferencial de vocês? Então, o nosso diferencial, como eu disse, a gente trabalha com vários nichos no bordado. Então, você vindo aqui, você vai encontrar para a família toda e as peças são personalizadas. Então, desde os uniformes, a gente trabalha sob medida. Os bordados, a gente faz aquele bordado que você deseja através de fotos e tudo mais. A gente consegue estar montando a seu gosto. Que legal. O Laís, a pessoa veio até aqui na loja, já tem alguns que estão prontos e ela pode fazer a encomenda do dela, então. Isso. Esses produtos que a gente tem à pronta entrega, já é mais para você quando precisa, né? Às vezes, de última hora, sempre tem, claro. Mas para você já conhecer o nosso trabalho. Aí, igual eu falei, a gente faz personalizado, com cor, com bordado, tamanho, tudo a seu gosto. E quem ficou aí com vontade de conhecer vocês, vontade de ter algum dos produtos de vocês, como que faz? Então, tem a nossa loja, né? Que a gente fica aberto de segunda, a Sábio. E depois também tem as redes sociais, né? Com o nosso Instagram, que lá a gente posta um pouquinho do nosso dia-dite, como que é a parte da confecção. E as peças também que a gente produz sob encomenda. Vem brincar, ou seu destino perfeito para festas e diversão em Pouso Alegre. Um renomado salão de festas, dedicado a proporcionar momentos inesquecíveis para crianças e sua família. Um amplo salão cuidadosamente decorado e uma incrível seleção de mais de 80 brinquedos, garantindo alegria e entretenimento para todas as idades. Nossa extensa coleção de brinquedos, muitos inéditos, é o coração da nossa diversão e o que nos torna especial e diferenciado. Um serviço atencioso e um ambiente acolhedor e momentos inesquecíveis para toda a sua família e convidados. Junte-se a nós no Vem Brincar e compartilhe sorrisos, risadas e memórias duradouras. Esperamos sua visita no Vem Brincar, rodovia JK, quilômetro 95, bairro Cantagalo. Telefone 99760-0505 e 3421-2312, em Pouso Alegre. Inspirada num perfil empreendedor, há mais de 20 anos a Aulubrificantes vem construindo sua história de excelência no desenvolvimento de fluidos industriais de alta tecnologia, proporcionando a seus clientes produtos que garantem excelente desempenho dos equipamentos, garantindo produção eficiente, limpa e sustentável. Com uma linha completa de óleos lubrificantes, fluidos de usinagem, óleos de corte, protetivos e solúveis, a Aul tropicalizou a tecnologia alemã para que pudesse atender adequadamente as necessidades da indústria nacional, com alta produtividade, performance e economia. A Aulubrificantes compreende que seu papel é muito maior do que apenas produzir lubrificantes e, por essa razão, tem como premissa facilitar processos, através de soluções inteligentes, para atender às demandas e exigências de cada segmento ou perfil de cliente. A linha de produtos da Aul garante maior produtividade, redução de custos, otimização de processos, apoio técnico e responsabilidade socioambiental. Para a Aulubrificantes, facilitar processos é Acreditar que sempre é possível agregar soluções inteligentes, inovar para evoluir e buscar o máximo de produtividade. Trabalhar para mostrar que sempre se pode fazer mais e melhor. Aulubrificantes, facilitando processos. E eu estou aqui no Empório da Construção para conversar com a Isabelle, que vai contar para a gente sobre a loja, as referências que a loja tem e também uma novidade que está chegando aí. Oi Isabelle, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo joia! Isabelle, conta para mim, há quanto tempo já o Empório da Construção está no mercado? Nós estamos no mercado há quase duas décadas. Em novembro desse ano, nós completamos 20 anos de história. Oi Isabelle, o que você considera o diferencial do Empório da Construção? Uma marca que já está aí há 20 anos de história, a gente sempre vem aprendendo, mudando, transformando todos os dias. E sem dúvida, na nossa cidade, na região, o nosso maior diferencial é o nosso atendimento, a agilidade na entrega dos nossos produtos. E claro, a gente conta com um consultor externo que faz todo o atendimento diariamente em todas as nossas obras. Coisa mais boa, viu? Isabelle, essa novidade que está chegando aí, vamos contar para o pessoal, porque vai mudar muita coisa, né? Gente, o Grupo Empório, a gente sempre tenta melhorar, buscar inovações. E a gente sentiu uma grande necessidade dos nossos clientes de ter uma loja especializada em acabamentos. Por isso, a gente cresceu o grupo, aumentou, ampliou o nosso espaço. Nós vamos contar com uma nova loja, a LM Empório dos Pisos. Vai ser uma loja especializada em acabamentos, louças, bacias, materiais diferenciados e que, com certeza, Montebele região nunca viu em lugar algum. Olha só, então, que dia que vai ser essa estreia aí para o pessoal já ficar ligadinho? A inauguração acontece no dia 17, no sábado, dia 17 de agosto, às 9 horas da manhã. Nós já estamos com tudo preparado para atender Montebele e região com materiais de altíssima qualidade e para trazer a transformação para todos os lares. Então, vem para o Empório, né? Vem para o Grupo Empório e tenho certeza que a sua obra, o seu projeto vai ser transformado. Eu vim aqui no Leonardo Celulares, bater um papo com a Tatiely, com o Leonardo, que vão contar para a gente sobre a loja e as novidades que eles têm aqui. Tudo bom, pessoal? Tudo bom. Joia? Joia? Leonardo, há quanto tempo já você tem a loja? Agora, dia 1º de setembro, eu estou fazendo três anos. Três anos? Isso, de loja presencial e a gente trabalhava em casa. Ah, que legal. E faz seis anos que começamos em casa. Ah, então você já tem aí uma bagagem... Já tenho. ...grande com celulares. Isso, já faz seis anos que nós estamos nesse ramo. E hoje você abriu a loja, o que vocês oferecem aqui? Aqui nós faz manutenção em aparelhos, todo tipo de manutenção, faz vendas de aparelhos, vendas de acessórios, vendendo celulares novos, semi-novos. De todas as marcas? Todas as marcas. E modelos também, né? Todas as marcas e modelos. Ah, muito bom. Leonardo, e assim, o que você considera hoje um diferencial de vocês? Assim, a gente procura oferecer o melhor para o cliente, com um preço melhor, mais acessível também. Então, entregando a qualidade e preço. Que caminha junto com qualidade e preço. Com certeza, né? Ainda mais o celular, que é um negócio assim, que está sempre na mão da gente hoje em dia, né? Então, você tem os acessórios também para auxiliar a gente? Capinhas, películas? Isso, capinhas, películas, carregadores. Tem bastante acessórios, fones, bastante coisa. Precisou, for no quesito celulares, vai encontrar aqui com vocês. Pode vir aqui, que aqui a gente encontra. Ah, que coisa boa. E vocês daqui estão localizados num ponto bem estratégico na cidade, né? Isso, estão localizados aqui na Avenida Francisco Miseslau dos Anjos, 317 Centro. Leonardo, e quando a pessoa aí está com um probleminha no seu celular, ele pode trazer? Ele tem que marcar alguma coisa com vocês antes? Não, não. Pode trazer que a gente olha e o serviço é de acordo com a chegada de aparelho. Tem aparelhos que não são feitos no mesmo dia, mas tem aparelho que pode ficar para o próximo dia por conta de muitos aparelhos. Graças a Deus, a gente tem uma boa freguesia. Bastante procura. Ah, que legal. Então, eu gostaria que você convidasse o pessoal de Monte Belo, de região, para vir aqui conhecer vocês, né? Pode vir, pessoal. É aqui em Monte Belo, Avenida Francisco Miseslau dos Anjos, 317. Ao lado do Bruno Ricardo Turismo, no centro aqui. A Rafante Ferreira está no mercado com o profundo desejo de atender os produtores rurais e ter participação no desenvolvimento da nossa região. Entregamos qualidade e preço justo em busca da satisfação do cliente. Nossos serviços e projetos são oferecidos com excelente prazo, onde há comprometimento de toda a equipe a cumprir e atender as necessidades do nosso cliente. Qualidade e profissionalismo em todas as etapas garantem o melhor resultado. Trabalhamos com responsabilidade e tempo hábil para a realização e entrega do projeto solicitado, conforme previsto e com todas as especificações apresentadas. Nossa missão é qualidade e preço justo, visando sempre a satisfação do cliente. Nossa visão é agregar conhecimento visando a melhoria contínua dos processos internos, na qualidade de serviços e produtos, no relacionamento com o mercado, sempre com o objetivo de melhor atendê-lo. Nosso valor é gerar resultados dentro da ética e transparência para atender às expectativas dos nossos clientes, colaboradores, fornecedores e todos os envolvidos. Rafante e Ferreira há quatro anos ajudando no desenvolvimento do Sul de Minas. A Ômega Indústria e Comércio de Baterias foi fundada em agosto de 2004 por um grupo de profissionais e investidores com mais de 30 anos de experiência no setor. Desde o início, a empresa se dedicou a oferecer uma infraestrutura completa para a montagem de baterias automotivas com o objetivo de garantir a melhor qualidade e eficiência em seus produtos. Com sede em Machado, Minas Gerais, a Ômega Baterias destaca-se pelo foco na excelência de seus produtos. Sua linha de produção é equipada com tecnologia de ponta, o que assegura durabilidade e confiabilidade. A Ômega conta com diversos parceiros e distribuidores estrategicamente posicionados, garantindo a devida assistência e atendimento nas localidades de seus clientes. Sempre inovadora, a Ômega Baterias está comprometida com a excelência no atendimento aos seus clientes, fornecendo ao mercado brasileiro uma linha de produtos de alta qualidade, durabilidade e performance superior. Ômega Baterias. Sua energia é aqui. Eu tô aqui pra conversar com Zezé da Jureia, que é muito conhecido aqui, principalmente pelo bar que eu sei que é o ponte aqui do distrito. Tudo bom, Zezé? Tudo bem. Zezé, conta pra mim um pouquinho da história do distrito de Jureia. Segunda informação que a gente tem, portanto, até tem umas fotos aqui que contam mais ou menos a história. O início daqui do distrito foi em 1910, 1915, com a chegada do trem de febre e a rede mineira, que seria a Mogiã de São Paulo e a rede mineira, que aqui encontrava. E aí quem vinha de São Paulo, região, aqui, na Mogiã, vinha até aqui. E a rede mineira também era até aqui. Que era de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E foi surgindo, né? Aqui era o embarque também. Embarcava sulim, bovino, café na época, né? Aí evoluiu. Foi, teve uma época, em 1920, 30, 40, assim, teve no auge mesmo, né? Sei. E embarcação, aquele movimento. Antigamente era tudo através de carro de boi, né? Uhum. Que até congestionava carro de boi aqui, de tanta mercadoria que vinha pra cá. Imagina, fica até bonita a imagem naquela época, né? Tanto pessoal que vinha buscar sal, buscar as coisas pra trazer, o quanto vinha pra vender também, né? Então vinha e voltava, chega. Aí com a chegada das furnas que teve aí, que encheu as margens da represa, essas represas que teve aí, chegou a alguns trilhos também. Aí acabou, portanto acabou, né? A margem. E isso em 1960, né? Aí dá pra cá em 1964, aí acabou também a Mogiã. Aí ficou só mesmo aqui o povo, né? Aí foi perdendo, foi muita gente embora. E foi uma decadência, né? Sei. Aí foi um lugar. Aí veio em 1977, tinha polengue, deu uma enchente grande aqui na Jureia. Ah! E a enchente cobriu a polengue, aí a polengue também foi desativada. Aí foi desativada e o pessoal foi saindo também. Aí tem aquela decadência mesmo, a Jureia ficou bem... Ficou apagada, né? Parada. No mapa. E a minha juventude começou nesse ano de 77, 78, 79. E eu sempre tinha a intenção de que eu queria ver a Jureia melhor um dia. Porque na época da minha juventude, a gente não tinha aqui na Jureia um local pra... Um ponto de encontro, né? Os namoradinhos, pra onde se encontrar, nem nada. Tinha umas pedras por aí. E depois eu casei em 84 e comprei o bar em 84, exatamente. Por isso que esse ano, em outubro, faz 40 anos que eu comprei o bar. Então 40 anos de bar do Zezé. 40 anos de bar do Zezé. Bastante tempo, hein? Bastante história. E hoje nós temos uma fruguesia muito boa. Vem gente de Nova Resende, Juruáia, Muzambim, Guaxupé, Areado, Cabo Verde. Mas tudo lado. Portanto, final de semana aqui, até parece que a gente tá promovendo alguma coisa. Mas isso é natural. O povo vem pra passar aqui. Porque nós fazemos o peixe nosso, que é o tradicional também. Que eu tô sabendo aí que é um dos melhores do Sudeste. Que já contaram pra mim, né? Esse peixe. É. Ah, certo. Então vamos chamar o pessoal? Vem pra Jureia? Vem pra Jureia, pessoal. Vem conhecer. Vem ao bar do Zezé. Vem passar um final de semana legal. Comer um peixinho. Vem comer muitas variedades. Que é gostoso, passar um dia. Tenho certeza que você não vai arrepender. Com essas imagens de dar água na boca aí, dessa tilápia muito famosa do Zezé, que faz e não manda pra gente, né? Ô, Zezé, eu vou te falar uma coisa. Você tá me devendo uma tilápia dessa aí, viu? Porque esse marketing todo que nós fizemos no teu programa, a gente merece experimentar essa tilápia aí. Nós chegamos ao final de mais um programa Turismo e Negócios. Queria agradecer ao professor Ricardo Prado, que esteve com a gente aí contando um pouco da história do município, a todos os comerciantes que estiveram com a gente e a você que acompanha o nosso programa todos os sábados aqui às oito e meia na TV Alterosa. Semana que vem nós vamos conhecer o município de Areado. Um forte abraço, uma excelente semana e até lá. Turismo e Negócios, apoio Bill Stratus, linha Keravit da Bill Stratus. Quero reconstrução, quero Keravit. Portas e portas, a sua distribuidora em pouso alegre. UOL Lubrificantes, facilitando processos. E ômega baterias, sua energia é aqui. E aí E aí E aí Obrigado.